Pescar muita tainha não quer dizer que tenha muita tainha no mar. A pescaria acontece quando as tainhas estão migrando em cardumes e elas gostam de viajar assim, bem juntinhas. Quanto mais frio, mais elas se juntam e mais perto da costa elas viajam. Por isso que nesse ano, que teve o inverno gelado, a safra artesanal foi recorde. O problema é que essa migração, que deixa os peixes mais acessíveis para os pescadores, acontece justamente quando as tainhas estão em período reprodutivo. Os pesquisadores dizem que uma pesca exagerada nos últimos 15 anos fez diminuir o número de peixes no mar. Enquanto a quantidade de tainhas foi caindo, a pesca foi aumentando e hoje existe um desequilíbrio. Já tem um plano para proteger a tainha. Só que esse plano exige, entre outras coisas, a redução drástica no número de barcos de pesca industrial e a extinção de algumas modalidades da pesca artesanal. Para evitar que isso aconteça, alguns pesquisadores e alguns pescadores também defendem que se institua uma cota. Dessa forma, só seria possível pescar uma quantidade de peixe suficiente para que essa população de tainhas consiga se recuperar no decorrer do tempo. A cota proposta pelo Instituto Oceana, que é uma instituição que atua com pesca sustentável em todo o mundo, é de 4,3 mil toneladas por ano. Para se ter ideia do que esse número representa, é só 18% a mais do que somente a pesca artesanal capturou em Santa Catarina nessa última safra. Parece pouco, né? Mas os pesquisadores dizem que é necessário. A ideia é que daqui a três anos um novo levantamento sobre a quantidade de tainhas no mar seja feito. Isso vai poder confirmar se a medida de fato funcionou. Assim, ganha o peixe e quem vive da peça.